Foi o que o nosso querido inscrito no canal colocou, aquela analogia do jogo do futebol. Aqui acontece muito isso, aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. O seu time está perdendo de 2x0, você fica de saco cheio, pega suas coisas, sai do estádio. Conforme você está saindo, você escuta um gol. Aí você pensa que, em vez de ser 2x1, você pensa que é 3x0. Aí você escuta outro gol. Em vez de você pensar que seu 2x2 empatou o jogo, você pensa que já está 4x0. Você vai pra casa. Chegando em casa, você liga a televisão e você vê. Seu time ganhou de virada. Foram 3x2 e você nem viu. Por quê? Porque você saiu do jogo antes do jogo terminar. Eu vi isso, literalmente. Eu vi as pessoas saindo do jogo antes que o jogo terminasse. Eu vi isso acontecendo quando o Lula foi diplomado. Vi isso acontecendo quando o Lula subiu a rampa. Vi isso acontecendo quando o Zanin, quer dizer, quando o Pacheco assumiu a presidência do Senado. Vi isso acontecendo quando o Zanin entrou no STF. E agora eu vi acontecendo quando o Dino entrou no STF. Aí eu falei pras pessoas, quem é o Dino na fila do pão? O Dino é mais um, cara. Saiu um petista, entrou um petista. Trocou 6x6. dúzia. Ah, mas ele é um comunista assumido. E os outros são comunistas escondidos, comunistas no armário. Não mudou nada. O jogo continua e nós iremos vencer. Então você tem aquele pessoal que reage de uma forma totalmente errada e não verá a virada. Eles irão ouvir a virada. E aí vão correndo pra comemorar. Mas você não vai ver. Porque aquele que vai assistir a virada, aquele que sabe que já tá tudo pronto pra gente ganhar esse jogo, eles vão lutar até o último jogo. Você vai colher os frutos das pessoas que estão lutando. Mas você que não acredita mais em nada, já desiste de tudo, porque... Cara, eu já ouvi isso umas 5 vezes, só esse ano. Só esse ano já ouvi vocês chorando 5 vezes. E não adianta, porque isso não vai contaminar a gente. O cara que é o conservador raiz, que não é o Nutella, ele não vai ficar aplaudindo pro Lula, torcendo pro Lula, acreditando que o Lula teve uma grande vitória. Quando a gente vê o Lula fazendo discurso agora, parece mais morto do que vivo. Eu expliquei pra você na live de hoje, falei, cara, pelo amor de Deus, o cara faz um discurso de derrota. Ele parece aquele treinador de futebol, quando o time ganha uma goleada e tem que dar entrevista, aí como é que foi o jogo. Aí o cara vai falando, você vê, você não precisa nem saber quem ganhou. Quando você vê o treinador falando, você sabe que ele perdeu. Por quê? Você vê o semblante de derrota, você vê as palavras de derrota. Cada vez que o Lula aparece, você vê a derrota na cara dele. Você vê que ele não teve conquista, que ele não conseguiu nada esse ano. E o ano que vem vai ser pior. O ano que vem é onde vai entrar o grosso. O problema é que o grosso entra na gente também. Mas é o grosso, tem que piorar pra melhorar, não adianta. O Lula, em seu desespero, ele tá fazendo o quê? Aumentando o salário mínimo 100 reais. Por que ele vai aumentar 100 reais? Ele precisa ganhar algum tipo de popularidade, porque ele não tá ganhando nada. Então ele precisa fazer alguma coisa pra que as pessoas continuem ainda acreditando nele. Vai aumentar 100 reais aí no salário do pessoal. Então, em vez de fazer uma miséria, vai ser uma miséria mais 100 reais. Isso que Bolsonaro prometeu dois anos atrás, que ia aumentar pra 1.500. O Lula vai voltar a 1.400 pra enganar os trouxas. Vai enganar os trouxas, né? É miséria mais 100 reais. Em vez de ser a miséria, agora é miséria mais 100. Entendeu? Basicamente isso. Mas tá óbvio que nós estamos indo bem. Tá óbvio que a direita está fazendo o seu papel. Falei pras pessoas hoje também que a gente precisa ressaltar que Lula e o PT vêm planejando isso por 50, 60 anos. Então eles têm um plano de 50, 60 anos pra dominar o Brasil e fazer toda essa cagada que eles estão fazendo. Aí a direita, o pessoalzinho Nutella, eles querem que a gente entre no poder, limpe toda a cagada do PT, limpe toda a esquerda, melhore o Brasil, transforme o Brasil em quatro anos. Porra, mano. Aí você tá de sacanagem. Quer dizer, você quer que... Como é que a gente vai fazer isso? Como é que você... Então a pessoa tem que botar na cabeça dele. Leia. Rubo a virada de jogo. É um rumo. É um processo. É um processo. Esse processo, ele não é da noite pro dia. Cara, bota na sua visão. quer ter resultados reais? Cara, bota na sua visão. Médio, longo prazo. A única maneira que eu e você iremos virar o jogo, ter vitórias, médio, longo prazo. Não adianta você querer olhar nesse momento. É médio, longo prazo. Nós fizemos... Cara, nós fizemos 61 pedidos de impeachment pra Dilma. No 61, ela caiu. Então, é que a gente faz. Todo dia que o Lula leva uma queda, a gente faz vídeo e fala, a casa caiu. Aí o Lula vai e se levanta de novo. Aí ele cai de novo. Se levanta de novo. Cai de novo. Um dia cai. Um dia cai. Se não for agora, vai ser nas eleições de 2026 que a gente vai lutar pra que ele caia. Mas a gente tem que botar isso na nossa cabeça. Tá vendo uma mensagem que saiu agora? Do Centrão e do Lula, ela passou. Mas quando a pauta era só do Lula, ela não passou. Então, o Lula tá desesperado. O Lula tá com medo de morrer. Não sei se ele tem uma notícia que a gente não sabe. Mas a situação tá muito ruim pra o Lula e a esquerda vê a situação da esquerda completamente caótica. Só tem um grupo de pessoas que ainda acreditam no Lula. A direita. Existem algumas pessoas da direita que colocaram na cabeça deles que o Lula é muito poderoso, que Lula é super duper fodão e o Lula vai fazer tudo. Vai ficar no poder pra sempre, não vai ter mais eleições, vai caçar todo mundo. Eles têm na cabeça deles que o Lula tem super poderes. Por que colocaram isso na cabeça deles? Esse não é o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda tá preocupado. Os patriotas que seguem meu canal sabem que o Lula vai cair. É questão vai cair em 2026? O rumo à vitória? Nós iremos derrotá-la em 2026? Com certeza. Nós iremos lutar pra isso. 2024 é o começo dessa grande vitória. E aí você tem um grupo das pessoas que a gente falou hoje à tarde que é aquela direita que não adianta. Os caras acreditam no Lula. Acreditam e muito. E não tem nada que a gente possa fazer pra tirar isso da cabeça deles. Perdeu a esperança, o Lula já ganhou na cabeça dele. O Lula é grandioso, o Lula tá fazendo tudo, o Lula faz tudo. Então, esse é o problema. Então, nós temos que entender que está tudo pronto pra que a gente vire esse jogo. Nunca nós tivemos tão próximo de melhorar o Brasil. Você pode comparar hoje, por exemplo, com o passado. Você pode falar assim, mas Fábio, olha, o Congresso, Fábio, nos traiu, os senadores nos traíram. Eles nos traíram verdadeiramente? Nós tivemos 31 senadores que votaram contra o Dino. Esses senadores que votaram contra o Dino são nossas expectativas reais. Os outros são aquela galera do Centrão que não nos traiu. Nós sabíamos que eles iam votar dessa forma. E no Congresso a mesma coisa. Quando esses caras, esses deputados do Congresso, eles votam em pautas que são pautas tanto do Lula quanto pautas do Centrão, cara, eles votam assim porque eles são isso, eles são do Centrão. mas as pautas do Lula não passam. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos que entender que nós temos uns 60, talvez 70 deputados que são raiz, mas os outros não são. Então, nós precisamos mudar isso, precisamos entender o processo do jogo, precisamos entender o processo político para que a gente mude tudo isso para que nós venhamos ter realmente vitórias e realmente dizer esse cara me traiu. Porque o cara só te trai quando você vota nele, quando você tem uma esperança nele. Você só é traído por aquele que você confia. Então, se você confia no cara e o cara vota contra, então esse cara te trai. Mas o cara de Centrão não está traindo a gente, a gente não confia nesse pessoal. Então, nós precisamos fazer o quê? Trocar esse pessoal. Por isso que em 2026 nós teremos dois terços do Senado que a gente pode trocar. Nós teremos todos os deputados que poderemos trocar e colocar a maioria. Agora, em 2024, que o Lula já está preparado para lutar e o Lula definiu. Quando eu falo está pronto, por quê? Galera, listen, vai ser Lula e Bolsonaro. Não tem outro. Essas eleições que vêm agora em 2024 é Lula e Bolsonaro. As eleições que vão vir em 2026 vai ser Lula e Bolsonaro. Já está definido, pessoal. Essa vai ser eleição. Não adianta as pessoas querem tirar. Não, que Bolsonaro já era. Cara, Bolsonaro não já era. Bolsonaro e o Bolsonaro pode até, porque não se sabe ainda, mostrei um vídeo para vocês hoje, da própria esquerda com medo de Bolsonaro voltar. Então, se a esquerda tem medo do Bolsonaro voltar, então existe a possibilidade dele voltar. Mas, o que a gente tem que entender é o seguinte, mesmo se Bolsonaro não voltar, nós temos o bolsonarismo, que é eu e você, esse pessoal forte, firme, que está lutando. Não os bolsonaristas Nutelas, que acreditam no Lula, que Lula vai fazer tudo, Lula já venceu. Esses Nutelas, não. Eles vão observar a gente.